Agora é turista, né? Mas amanhã tem jogo da Seleção Brasileira, então a gente vai torcer da Seleção Brasileira e Galo! 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 Obrigado! Olá pessoal, tudo beleza? Sou mineiro, estou morando aqui no Japão, em Tóquio. Estou aqui na minha segunda casa, o Blen Blen Blen, é o ponte aqui dos mineiros em Tóquio. Um bar de cultura, música, comida mineira, cachaça mineira, e estamos um pouco tristes aqui com a derrota do Japão, mas amanhã tem jogo do Brasil, vamos torcer aí, aqui no Blen Blen Blen, né goçado? Valeu! Tchau! Abraço!